O que é isso aí, rapaz? Começando a dar banho, mas sozinho... Parece que só se melou no Flamborguinho Ó, Gerson! Ajudei lá quem? Espera aí! Ajudei lá quem? Da mão, Chico Espera aí, Chico Eita! Siga, ajuda Esse shampoo não abre no olho, não É shampoo para bicho mesmo Molhei, rapaz, molhei os documentos Águinha morna Segura o homem! Bota aí, fotógrafo Segura o homem Eu vou... Vou botar uma unha por aqui Shampoo, cadê? Não gosta de água não! Segura! Espera aí, Chico Espera aí, roda porra! Tá liso pra cá, Chico Vamos, rapaz! Isso é um trabalho Pera aí! Pera aí, Chico Pega um shampoozinho pra botar nele Passa aqui uma mistura de shampoo Ué, ele tá um preto, não dá fé Eita, Chico! Pega um shampoo ali É, não tem como pegar não! Olha! Vou pegar um shampoo ali Vou pegar aqui, rapaz! Olha! Como ele tá limpinho Olha o shampoo, não é para apagada não É só para... É de animal mesmo Bota! Deve estar um bocado que esse peixe tá meio... Olha o... Olha o zureiro do homem aí Bota, bota, pode botar! Olha! Olha! Chicão bonitão! Ê! Ê! Segura! Ê! Quase ele só, Chico! Chega pro filho novo pra vantagem É, senhor! Oxi! Vou lavar os documentos, viu? Aqui do homem Eu acho que eu vou tirar logo a sua coleira Porque quando soltar ele Cada capa é servido, né? E quando soltar ele, ele até... Olha! Mostra aqui o grude! Chicão! Mas Chicão é ruim de banho, olha! Olha! Espumina! O homem tá brabo, senhor! Oi! O homem tá brabo! Não dá nada, tá calmo! Não gosta não do banho, senhor! Ai! É! É! Aí vocês saem e deixam sozinho, né? Se ele der na minha perna aqui Bora, senhor! Bora! Cuidado aí, rapaz! Cuidado pra não soltar, senão ele me pega Fica! Quanto? O relógio... Isso é a prova d'água? Joga ele no lixo! Segura o homem! Solta, solta ele, solta ele! Ele... Ele pega você! Bota ele pra cá, Jefferson! Pega um homem! Vocês são esse trabalho agudo! vai pera aí não rapaz bora Chico pega ele Rastino bora Chico pega Chico tu gruda nas pontas vizinho nosso hã sorte bora chega pega o balde bora Chico um passo na frente e outro na trás bora Chico bora Chico bora meu irmão bora 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 ai doido não agora está terminando está terminando está terminando solta aí cuidado ele rapaz não solta não pera aí tira a espuma eita meu Deus vai vai para nós tirar a espuma para enxugar ele e a água é morninha vô tira a espuma tira a espuma tira a espuma olha